Beleza! Quem sabe canta com a gente aí? Pra agradecer O nosso Senhor mais um brinco Que vão pra lá O meu amor O meu amor Alguém me tem um canto a sua peça Tirada Bacalha a sua A sua dor E o meu filho de fogo A nossa própria O nosso Deus E o seu Deus Eu as um O meu filho de fogo A sua dor Amém. Amém. Quem gostou, bate o palma aí. Agora, vai começar a vaga do boi. E, é disso que o povo gosta, com muita paz no coração. Viva a flor, bate o meu time. Proibida do tempo e venha tanto atuenteiei. E, é disso que o povo gosta. Pega a flor, bate o seu time. É disso que o povo gosta, com muita paz no coração. Pega de flor, bate o meu time. E, é disso que o povo gosta, com muita paz no coração. Amor e arraso que o sertão Cervam os livros da terra Mas você é o seu deusar Vê meu amor e o seu Eu sou a sua parede Eu sei a minha vida E a minha vida é a minha vida Eu sou a minha vida Eu sei a minha vida Eu sei a minha vida Eu sei a minha vida Música 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 Música